Bom dia pessoas, olha onde eu estou, na minha linda e maravilhosa São Paulo Hoje estou indo para um evento muito incrível e maravilhoso do Tremo A Parada LGBT de São Paulo Cara, eu amo São Paulo, o problema é ter que atravessar a rua Ui, porque eu tenho um problema a sério com atravessar a rua, eu não sei atravessar a rua Então quando eu tenho que atravessar a rua em alguma rua que não tenha aquele bonequinho verde aceso Dizendo, ai meu Deus, que eu posso atravessar a rua, aí eu morro, atravessando, simples assim O melhor dia do metrô é hoje Você encontra seus iguais no metrô A gente renda muito Não, não As profissões que eu posso, nós estamos aqui, todas as informações públicas, satisais em todos os lugares Que gigantesco, que nós temos um grupo, um grupo especial Que ganham as cores, tantas lindas, que representam Todas as mães do Brasil inteiro vieram para a Parada do Orgulho LGBT Representando seus filhos, suas filhas Não importa qual a letrinha Deixa eu fazer a abertura oficial Coloque a mão pra cima Todo mundo, todo mundo Pessoal que é deficiente, ajuda Agora, vem aqui, faz a vantagem comigo 5, 4, 3, 2, 1 Está aberta a Parada do Orgulho E o jogo até 2016 de São Paulo Vocês estão lindos E cada vez Corta mais direitos nossos E nós vamos conseguir A aprovação da lei João W. Lerio Ou a lei de identidade de gênero Eu vou passar aqui A palavra para o autor Da lei Que é o João Willis Hoje é um dia especial É um dia da gente celebrar o orgulho De ser eclésbica Trans Pessoa trans De ser não binário De ser diferente É um dia de festa A gente não pode aceitar de bom grado A acusação de que a Parada do Orgulho LGBT É só festa A Parada é também festa Porque festa é um direito nosso O direito de celebrar o nosso orgulho Mas a Parada também tem uma agenda política E esse ano Ela traz para o centro do debate A questão da transexualidade Das pessoas transgênero Da sopa de letras Que nós somos LGBT O segmento T É o segmento mais vulnerável É o segmento mais vítima de homicídios Lesões corporais Que tem os seus direitos não reconhecidos Então essa letra Precisa de atenção especial E hoje nós estamos dando Essa atenção especial Porque estamos vivendo Um momento difícil no país A república Caçaram 54 milhões de toques E isso ameaça Os nossos direitos Nós precisamos Da democracia Pelos direitos LGBTs E principalmente Das pessoas trans Fora Temer E vamos amar Sem Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer É assim que eu gosto A Parada Mais Política A Parada Mais Política Oh Pois é Temer E tem können Beijar Quem eu quiser Oh Vamos começar A andar Vamos 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 A garganta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL